Oi gente, sabia que o aplicativo da Pernambucana está atualizado? Prontinho pra ajudar você a ter um Natal ainda mais prático e feliz? Olha só, tem uma nova área chamada Faça o Seu Natal. É, ele vai organizar todo o Natal pra você. Lá tem dicas, lembretes, tudo pra você não esquecer de nenhum detalhe. Legal, né? Ah, tem também a lista de presentes. Ah, você não vai esquecer de ninguém na hora de presentear. Funciona assim, ó. Quanto mais produtos você coloca na lista, mais descontos a sacola do Papai Noel te dá. Olha, eu não queria dizer nada não, mas essa novidade eu adorei. Tem também o Amigo Secreto. Ele vai ajudar você a organizar o seu de uma maneira bem mais simples e rápida. É só colocar os nomes no aplicativo e ele faz o sorteio pra você. Pronto, tá tudo certo. E se quiser, já ir pesquisando os presentes pra não errar. Olha, é só dar uma olhadinha e comprar tudo pelo aplicativo. Deixe o Seu Natal melhor e mais fácil com o aplicativo da Pernambucanas. Faz parte do Seu Natal.